Acho que já começou, hein? Começou, hein? Live. Então, olá pessoal, olá Green Fellows, sejam bem-vindos à nossa live aqui do Green Business Post, nosso canal que fortalece os negócios sustentáveis e estamos aqui hoje com a Tassiane Borelli e a Márcia, Márcia, esqueci o seu nome, Márcia Aparecida Sartori. A gente vai falar hoje sobre os três livros, a coleção de livros que elas, mas outras duas pessoas escreveram e organizaram sobre as ODS, a gente vai saber mais sobre isso, porque semana que vem todos eles vão estar lançando essa coleção de livros no Congresso da UMESP, Universidade Metodista de São Paulo. Então, a gente trouxe aqui cinco perguntas para vocês saberem mais a respeito, onde comprar, sobre o que é. Então, a gente vai falar com elas agora, vamos ver aqui quem são as organizadoras do livro, né? Então, a Tassiane Borelli, vocês estão vendo aí, aqui abaixo. Ela é doutora em Comunicação Social, foco na sustentabilidade, mestre em sustentabilidade em 2009, graduação em administração de empresas, atualmente professora na Universidade Metodista de São Paulo, coordenadora dos cursos de Gestão Ambiental e Jornalismo, EAD, coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade, professora presencial e professora EAD, Educação à Distância. E a professora Márcia, que está ao meu lado e acima, Márcia Aparecida Sartori, é mestre em Engenharia Agrícola, coordenadora dos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil e Gestão Ambiental, EAD, coordenadora do Núcleo de Sustentabilidade, da UMESP também, então as duas trabalham juntas. Bem-vindas, professoras, espero que vocês estejam gostando aqui da nossa live sobre o livro de vocês. E aí, como é que surgiu essa proposta desse projeto? São três livros, é isso mesmo? É isso mesmo. Lena, primeiramente, muito obrigada pelo convite, muito bom estar aqui participando com você nessa live, falando sobre as nossas obras, né? Os nossos mais livros que estão saindo aí. Semana que vem, a gente vai lançar no dia 19. A metodista já tem uma pegada muito voltada para essa questão da sustentabilidade e já faz mais de década. Começou com o programa Metodista Sustentável, então trabalhando toda essa questão ambiental e foi até chegar o momento da criação do Centro de Sustentabilidade e quando o ODS, então nós já iniciamos algumas práticas alinhando junto aos projetos e dentro da sala de aula. A sustentabilidade permeia todos os cursos, então a gente tem essa pegada bem forte na questão da sustentabilidade e já faz um tempo inteiro. No ano de 2019, nós ganhamos um prêmio, né, Tassi? Da Rede Brasil ODS, do Pacto Global. Exatamente, com um projeto nosso, né, da professora Tassiane, professora Valéria Calipo e eu, vinculada a hortas comunitárias, então nós tivemos essa premiação bem legal no ano de 2019. Nós já publicamos dois livros voltados para essa questão de negócios verdes, da sustentabilidade, saiu um no ano de 2018, outro no ano de 2019 e agora, aproveitando esse momento de pandemia, né, então resolvemos produzir mais. E estamos, então, lançando, vamos publicar, o lançamento vai ser no dia 19, como eu falei anteriormente, de três livros, mas, juntamente com a professora Tassiane, tem o professor Sérgio Tavares, que está nos três livros, e tem um deles, que é voltado para a educação socioambiental, o professor... Pascal Mantovani. E, mas eles tiveram alguns compromissos, não puderam participar com a gente até hoje. E eu estou no doido de ODS, juntamente com a Tassiane e com o professor Sérgio. No livro de... Voltado para a educação socioambiental, eu fiz o prefácio. Então, estou participando também. Legal, então, são três livros. E aí, de forma resumida, qual que é o conteúdo presente nesses livros? Qual que é o título de cada um? Tenho aqui. Olena, pessoal, só uma pequena correção. Eu estou terminando o meu doutor ainda. Ah, é? Eu falei errado. Ah, olha. Ah, eu sei que é um desafio enorme. Olha, o livro número um, que é o primeiro livro que nós temos... Os Objetivos do Desenvolvimento... E a introdução dos Objetivos para o Milênio. O título dele é Objetivos do Desenvolvimento e Práticas para o Ganho da Agenda 2030. O segundo livro já são as práticas do que vem a... É... Eu acho que para mim cortou. É só para mim que cortou? Márcia, você conseguiu ouvir direitinho? Travou, né? Acho que eu pedi para a professora repetir. Oi, professora, repete tudo. Travou, né? Travou. Vocês conseguiram ouvir o nome do primeiro livro? Não, travou no nome. Jura? Juro. Eu vou escrever nos comentários. Pode falar. Tá bom. Deixa eu pegar aqui. O primeiro livro, então, está voltado aí à questão da Agenda 2030. Tá? Que é uma questão mais conceitual do livro. Gente, está travando tudo. Não sei o que eu faço. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos ouvindo. Aqui está tudo certo. Tá. Então, o primeiro livro, o nome é Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Práticas para o alcance da Agenda 2030. Legal. O nosso segundo livro, então, está muito relacionado à questão das práticas que o Brasil vem desenvolvendo. Para mim, travou. Para você, travou, Márcia? Travou. Ah, então, ela vai ter que repetir de novo. Não tem problema. Segundo livro. É, bem no segundo livro de novo. Mas tudo bem. A gente... Depois, quando eu for postar no YouTube, eu faço a ediçãozinha, eu corto. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Se puder falar do livro 2 de novo. Quando o livro, então? Agora... Ih, travou. Acho que agora voltou. Não. Enquanto isso, deixa eu ver como é que... Ah, é assim. Peraí. Consigo fazer voltar. Não. Ah, eu não sei como é que faz para você colocar a imagem maior de quem está falando. Ah, agora vocês me ouvem? Agora sim, professora. Então, o segundo livro. Objetivos do desenvolvimento sustentável, experiências educativas e no... Acho que parou no educativas. Inovadoras. Educativas e inovadoras. Experiências educativas e inovadoras. Boa. E parou. De desenvolvimento sustentável. Voltou. E aí, ele fala mais sobre o que, professora? Voltou. O que é que eu falo de novo? Não, o título deu certo. Agora, fala um pouquinho sobre ele. O segundo livro são... O livro... O segundo livro é um anexo do primeiro. Porque o primeiro traz toda a questão da conceitualização. Das ações da Agenda 2030. Conceitos do desenvolvimento sustentável. Até chegar nos UDSs e ir explicando o que são os UDSs. O segundo livro, que é o anexo. Que é esse que a gente está falando de experiências inovadoras e educativas. São práticas que vêm sendo desenvolvidas a partir das... ...sumas... 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 ...quais são as práticas que a gente tem feito. As ações a partir das ações que a gente traz. Está travando. Está travando, professora. Olha lá, tem alguém aí. Boa noite. Oi, estou ouvindo. Agora voltou para a sessão. Se você puder repetir. O segundo livro trata das experiências que os UDSs... ...como eles vêm sendo realizados no Brasil. Então, quais são as experiências que têm dado certo e podem inspirar outras experiências? Então, é a prática do que o conceito traz no 1. 1 é a parte dos conceitos e o 2 é a... Travou. Bem no 2. De novo? Mas voltou. Isso. Fala o 2. O primeiro deu para ouvir. O 2 são as práticas educativas que a gente tem desenvolvido no Brasil para inspirar outras práticas. Então, o que a gente tem feito no Brasil que tem dado certo? Porque a gente fala sobre o conceito, mas e a prática? Como é na vida real? E a gente traz alguns cases sobre isso. Ah, legal. Então, vamos para o livro 3 antes que traje. Bora! Entrou? Alguém entrou, Lena? Quem foi? O Oswaldo Luiz Gomes Jacobi. Conhece? Eu não lembro. Ó, que legal. É um professor da universidade. Ah, é? Ó, bacana. Se for quem eu estou pensando... É aluno ou professor? É o professor que eu estou pensando? Eu não sei. Ele deu boa noite. Aqui para mim não apareceu. Ah, é que está no... Comentários. Não apareceu para você? Deixa eu ver. Show. Ah, eu mandei aqui para aparecer, ó. Foi ele. Está vendo? Dá para vocês verem? Eu vi. Apareceu na tela. Apareceu na tela. É meu aluno. É seu aluno? É o gestão ambiental. Olha lá. Olha lá. Ele está aí, ó. Falei para ele. Se tiver dúvidas, pode fazer. Pode fazer as perguntas. Oi, Oswaldo. É aluno do gestão ambiental. Boa. Ó, deixa eu colocar isso aqui para as pessoas. Livro 3, profa. Bom, o livro 3 traz o conceito da educação. Ah, ele sempre quer travar quando a professora quer aquela do livro. Travou a professora. Ele não quer que você faça. Ele quer deixar com a mesma idade. Estão me ouvindo agora? Sim. Conseguem ouvir? Conseguimos. Sim. O livro 3 é como a educação ambiental pode transformar o comportamento ambiental. Então, como as ações educativas, né? Do despertar, a percepção, pode levar a uma sensibilização que leva a uma mudança de comportamento. Então, a gente traz um pouco da... Esperamos paradigmas, né? Para que a sustentabilidade, de fato, aconteça de forma justa, igualitária e ao mesmo tempo que a economia seja pensada de uma maneira mais circular e menos econômica. Puramente econômica, né? O título dele, qual que é? Espera aí. É ações... Ai, meu Deus. São tantos livros, Lena. Eu vou olhar aqui. Enquanto isso, vai fazendo outra pergunta. Pode olhar. É, tá perdido. Vou fazendo outra pergunta. Então, a outra pergunta é sobre os autores, né? Que vocês convidaram várias pessoas para colaborar, para escrever o livro, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco do perfil dos autores, quem vocês chamaram. Então, Helena, nós convidamos pessoas que trabalham com essa questão do ODS, né? Eles são 17, objetivos do desenvolvimento sustentável, e que aplica, então, dentro do seu trabalho, né? Que pratica essa questão. Então, nós tivemos, então, esse cuidado, né? De fazer o convite para pessoas que a gente sabe que trabalham especificamente nessa área. Na sua grande maioria, são mestres e doutores. E muitos deles professores, né? De universidades. E também pessoas vinculadas a empresas, mas com esse viêncio. São nossos, assim, conhecidos, né? São profissionais que a gente conhece já o trabalho, já há algum tempo. Como eu, né? A professora Tassiana me convidou, colaborei aí com o capítulo. Aí, ó, pessoal, o capítulo que eu escrevi, eu nunca tinha escrito antes, é exclusivo, é um conteúdo inédito. E tá num livro. E ficou excelente, Lena. Então, assim, fica aqui já o convite para todo mundo ler, mas especificamente o seu capítulo, né? Muito bom conteúdo inédito mesmo. E... É que bom. Essa temática aí é nova, né? Não tem muito livro no mercado aí sobre o DS, não, viu? Ah, então, já quero que você aproveite e fale. Então, não tem muito livro assim. Esse foi também um dos objetivos também da proposta, porque não tinha muito no mercado. Vocês achavam que faltava. Porque vocês, pelo jeito, são muito engajadas nessa área, já ganharam o prêmio, estão fazendo várias atividades aí, que eu nunca, acho que eu não vi em nenhuma universidade, assim, uma área só de sustentabilidade, com várias atividades e várias pessoas engajadas. Então, vocês estão de parabéns. Quando a professora Tassiane falou, eu falei, nossa, olha que legal, uma universidade, né, engajada na área, achei muito bacana. Então, parabéns para vocês. E, professora Tassiane, você tem o Bob do terceiro livro. Tenho, tenho aqui, ó. Educação sustentável, articulação entre teorias e práticas. Escrevi aqui no bate-papo. Ah, legal, ótimo. Acho que você colocou no bate-papo. No chat. Está no chat, privado. No chat. Ah, tá. Eu acabei escrevendo, já escrevi. Ah, esse é o fechado. Tá bom, tudo bem, acho que eu escrevi certo, né? Então, tá bom. Então, no caso, o público-alvo dessa coleção de livros seria quem? Olha, como você mencionou, a Metodista é uma universidade diferenciada. Já há muito tempo, como eu havia falado anteriormente, ela já tem essa preocupação vinculada a essas questões ambientais, o social, são muitos projetos, então, alinhados a essa questão. E quando surgiu, então, essa questão de ODS, então, foi fácil identificar onde eles já estavam, porque já é uma coisa enraizada dentro da Universidade, dentro da Metodista. Já há muito tempo. E nós observamos que não tinha muito livro nessa área. A gente trabalha também em aulas voltadas a essa questão da sustentabilidade. Teve um módulo que a Tassiane trabalhou no ano passado, que foi justamente sobre essa questão de ODS. E aí, nós, nisso, a gente viu uma oportunidade. Então, já que não tínhamos, resolvemos fazer. Ah, que bom. Então, tá saindo algo novo. Não tem muita coisa no mercado, bem inovador. E é aplicado, assim, tanto para estudantes, como professores, para as pessoas que se interessam por essa questão da sustentabilidade, para empresas, né, para empresários, para os funcionários. Então, tem uma... Tem muita gente que pode usufruir desses conhecimentos. Então, não fica restrito a uma área acadêmica. Apesar de serem artigos, né, mas não tá... Não é uma linguagem difícil. E que, como a Tassiane até colocou agora há pouco, tem algumas práticas, né. O que é que tem sido desenvolvido aqui no Brasil com relação a essa questão de ODS. Ah, bacana, gente. Então, muito conteúdo aí é conteúdo novo, né. Ô, vamos, pessoal, comprar aí e ler o livro, né. Porque se não tem muito livro e esses três livros sendo lançados, tem que aproveitar aí, né. E como é que vai ser o lançamento, professora? Vocês podem falar se vai estar já online, no mundo digital? Como é que vai ser? Onde dá para comprar? Eu estou tentando encontrar aqui o livro que eu organizei com o Pascoal e com o professor Sérgio, que é o da educação, já tem a pré-venda. E eles colocaram um preço muito acessível na Amazon. Eu estou tentando achar aqui o link da pré-venda. Não dá para eu achar, assim, se eu procurar. Dá para eu procurar agora? É, já estou vendo. Se eu procurar agora, eu acho? Eu acho que sim. Na Amazon. Vamos procurar e ver. Pré-venda, é? Ô, gostei disso. Eu vou postar os links. Aqui, ó. E está saindo também. Achei. Está saindo também, ainda essa semana. Tá? É... Aqui, ó. Esse é... No formato digital. Mas... Ops. Formato... Estão me ouvindo, gente? Mais ou menos, está cortando. Oi? Dá para ouvir, dá para ouvir. Eu falei que ainda essa semana, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável também vai estar liberados. Essa é a pré-venda do livro que eu organizei com o Pascoal, que está em aula, e com o professor Sérgio, que também teve um compromisso. Os livros que eu organizei com a professora Márcia, e o professor Sérgio, que são dos ODSs, ainda essa semana, sai o link para a pré-venda. E aí eu passo para você, Helena. Você me manda. Não está indo, mas está... Está indo aqui. Está bom. Aí. Já foi. Estão vendo aí o link que eu mandei? Eu mandei aqui. Estou vendo, estou vendo. Viram? Eu vi o link. A pré-venda do dia do dia do dia. Pré-venda. E o lançamento será na próxima segunda-feira. Dia 19. Dia 19. E vocês querem falar um pouquinho como é que vai ser o pessoal participar? Se eles... Né? A gente tem que falar. Pré-lançamento ou fazer propaganda para o lançamento. Então, quem quiser participar, como é que faz? Posso deixar o link aqui para eles entrarem? Pode. Vai ser online o nosso lançamento. Nós temos o Congresso Metodista na próxima semana. E aproveitando essa oportunidade, então, nós já... Nós já vamos fazer esse lançamento online. Não vai dar para fazer aquela... A noite de autógrafos, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que dá para mais pessoas participarem no mesmo. Já que... O link, então, vai ter uma sala específica para isso. E nós vamos... Os outros organizadores também estarão presentes nesse dia. Vários convidados. Então, é dia 19. A princípio, às 18h30, começa. Deve ir até umas... Eu estou tentando pegar o link aqui para quem quiser participar do lançamento. Só que está bem devagar. O autógrafo, então, vai ser online, Osvaldo? Só não sei como. A gente manda uma dedicadora. A gente vai ter que ser criativo. Tem que ser criativo nesse mundo online. Já faz um autógrafo digital, assim. Puf, lá na mensagem, não sei. Podia ter, né? Um autógrafo para os livros digitais. Porque o papel é só fã, no evento. Né? Olha que ideia legal. Esse link que eu estou enviando aqui, ó. São para os três lançamentos. Olha lá, assinatura eletrônica. É mesmo. Já podia ter assinatura eletrônica para autógrafos. Mas calma, que mal ainda tem para documentos mais importantes. A gente quer saber... Além dos organizadores, estarão presentes todos os autores. Quero saber mais sobre o... Estou aguardando, professora. Aí eu posto lá para eles. Ó, eu vou postar aqui o link do congresso, pessoal. Estou aguardando a professora Tassiane. Acho que o sinal dela caiu, mas já ela volta. Agora voltou. Voltou. Está rodando aqui... Vamos ver se agora vai. O link para os três livros, tá? É tudo o mesmo link de participação. Está rodando aqui. E vou mandar... É o link para o lançamento no congresso? O lançamento. É do livro, tá? Isso. Dos livros. Isso. Tá? Só estou aguardando, aí eu vou postar. Dia 19 de outubro. Já é semana que vem. Às 18h30. Segunda-feira, né? Segunda-feira. Às 18h30. Segunda-feira, às 18h30. No link que está vindo. Eu vou postar. Chegou ele? Ai, meu Deus. Ainda não chegou. Calma, calma. Está virando aqui, ó. O mundo online é rápido, mas ele também testa a nossa paciência. É verdade. Não é mesmo? Tem dias que a internet às vezes falha um pouco. Às vezes falta luz. É verdade. Mas vai do certo. Mas, professoras, então vocês vão convidar todos os autores e cada um vai falar a sua parte. E vai ser na ordem de como está no livro, alguma coisa assim? É, a ordem do prefácio, né? Do sumário, desculpa. Ah, que legal. Nossa, que legal. Será que quantos autores vocês sabem quantos que tem no total? Nossa, são muitos, né? São dois, trinta e quatro. Trinta e dois, trinta e quatro. Os três livros devem dar aí. E não deu para ouvir. É sempre uma informação importante que eles cortam. Tassiane, eles cortam o seu sinal quando você vai falar informação importante para gerar mais curiosidade aqui para o pessoal. Até para a gente. Ah. Professora, volte. Pausou. Ai, meu Deus. Essa é a parte que eu comento depois que eu posto os vídeos. Eu falo assim, pessoal, depois olhem nossa cara pausada. Quando é live, sabe? É muito engraçado. Fica pausado. Mas a voz sai. Agora sim, quantos são autores? Eu mandei o link do lançamento no seu WhatsApp. Tá bom. Acho que é mais rápido o WhatsApp. É. Deixa eu ver. São entre trinta e dois e trinta e quatro autores. No meu WhatsApp ainda não chegou. Não chegou. É, não chegou. Mas vai chegar. É porque está bem devagar. Acho que esse sistema aqui, ele dá uma carregadinha. Tá bom. Então, a gente posta qualquer coisa depois. Mas aí, então, sobre o livro, vocês querem falar alguma coisa para finalizarmos? Tem mais dúvidas? O Oswaldo tem dúvida? Oswaldo, aproveita essa oportunidade que as professoras estão aqui. Wagner tem dúvida? Ó, o Wagner está falando para você usar o 4G. Eu tentei, Wagner, usar o 4G e piorou. Não sei se a professora vai melhorar, hein? Né? É, eu estou pelo computador. Olha lá, o Oswaldo fez até uma piadinha aqui. Você está congelada de emoção. É mesmo. É mesmo. Verdade. Bom, então, a gente se vê no lançamento, hein? Ó, chegou. Chegou, professor, o link. Aí, eu vou postar. Até que enfim... Deu para chegar aqui antes de finalizar? Vamos ver se eu consigo enviar a sinopse da noite, da noite dos três lançamentos, como que está a organização de cada livro, para quem quiser acessar o site. Mas aí, qualquer coisa, você me envia, porque tudo que eu estou postando aqui, dá para postar depois. É tudo mesmo comentário. Aí, eu coloco, qualquer coisa eu coloco na descrição, quando eu for postar no YouTube. Pode ser? Mas já vai me enviando. Tá bom? Tá bom, professora Márcia? Tá bom. Professora Márcia, professora Tassiane, muito obrigada por estarem aqui hoje e esclarecer sobre os três livros. É uma coleção. É uma coleção de livros sobre o ODS da ONU, que não tem muito no mercado. Parabéns por estarem engajados aí na UMESP, sobre essa área da sustentabilidade, né? Eu não conhecia nenhuma universidade que estivesse tão engajada, fiquei surpresa. Por isso que foi o ponto, assim, que mais me chamou a atenção, quando a professora Tassiane me convidou para escrever o livro. Então, eu falei assim, nossa, então eu vou ajudar aí, porque o pessoal está engajado. Tem que ajudar a gente que faz as coisas acontecerem. Então, por isso que eu ajudei, eu também faço as coisas acontecerem. Eu nunca tinha escrito, para mim, foi um desafio. Eu falei assim, não, eu vou escrever todo dia, para acabar esse capítulo, porque é difícil escrever. Que eu não peguei nada, assim, de coisa pronta, assim. Eu fui pegando, mas pensando bastante no que eu escrevi. Então, parabéns pelo livro, parabéns pelo lançamento. Estarei presente. E a gente convida vocês para estarem presentes no lançamento dia 19, essa próxima segunda-feira. Às 8h30, o link está aí. Vou colocar na descrição também. Dezoito e trinta. Isso, dezoito e trinta. Professora Marcia, vocês têm algo para falar? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Então, até o lançamento. Temos trinta e... Oi? Oi? Esse último link é a descrição da noite. Ah, tô, vou postar então, já. Ó, pessoal, vou postar também o link da descrição da noite do lançamento. Infelizmente, ainda não temos tecnologia para mandar um autógrafo aí para quem comprar o livro, né? Mas acho que futuramente seremos mais criativos, né? Olha lá, o Oswaldo falou. A pandemia passar, a gente aproveita o livro. Isso. Noite de lançamento. Dos livros. Então, espero que se cuidem aí, né? Da pandemia e nos vemos no lançamento. Fechou? Agora, eu que tá lendo pra mim aqui. Agora foi. Tá indo, Oswaldo? Tá indo? Foi, ó. O Oswaldo falou que não recebeu, agora foi. Então, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Encerrando. Tchau. Tchau, até o lançamento.